Oi gente, bora estender a roupa comigo, tá escurecendo já como vocês estão vendo no finalzinho do dia E aí hoje a gente acabei começando a fazer as coisas um pouquinho tarde, porque acordei um pouco tarde Enfim, a gente não já está com agora, cadê esse jeito? Nada tá muito regradinho nos meus horários Enfim, então bora estender as roupas antes que escureça, né? E aí eu separei aqui o varal, coloco aqui, e aí resolvi mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Já vão aí deixando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações E aí a máquina fica se na parte de trás da câmera, gente E aí eu vou te ver aqui, tá precisando de um rosto, e eu pego na roupa E como eu estou correndo aqui, né? Pra não escurecer E aí E aí E aí E aí E na descrição do vídeo, gente, tem as minhas redes sociais, plataformas, curtinho pra vocês estarem me acompanhando também Tá bom? Esse daqui é nesse outro varal Deixa eu ver aqui São maiores E aí 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 Essa minha área aqui de serviço, ela é assim, gente Ela tem essa parte que é aberta aqui Só que tem essa verde aqui E aqui bate o sol Né? E tem a parte aqui Pro lado de cá que é coberta Então eu tô colocando aqui porque como esquentou bem, né? Diz a previsão que só vai chover lá pra domingo Então por isso que eu tô colocando aqui é o nosso de deixar o varalzinho nessa parte aqui que seca mais rápido E aqui E aqui eu só coloco mais quando Ou tá cheio ali E tem muita roupa aí eu coloco pra cá também Ou quando É... Tá chovendo Aí eu coloco pra cá Então... Não te conheço Aí eu coloco pra cá E aí E aí E aí E aí E aí Fica E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL